Certo pessoal, essa aula aqui vai ser mais um pouco para apresentar para vocês sobre o painel do WordPress. Eu vou falar para vocês onde são os pontos importantes que provavelmente vocês vão mexer e também mostrar um pouquinho deles, certo? Então vamos lá. Primeiro, para você navegar para o seu template, o seu projeto no caso, nesse canto esquerdo superior vai ter o template e-commerce, aí dá para você visitar o site aqui, aí você clica. Pronto, estamos aqui no nosso template. Vamos voltar para lá, é só a mesma coisa, vai lá em cima, painel. Uma coisa do WordPress é que vocês vão ter que realmente mexer em tudo, por exemplo, vocês vão ter que ter ideia de onde estão as coisas, então não tenham medo de sair mexendo por tudo aqui mesmo para conhecer a WordPress, porque é uma coisa que vocês vão ter que ter em mente ali durante o desenvolvimento. Ah, tipo, o cliente quer que mexa nisso, aí você vai e vai direto naquela coisa, sabe? Mas não tenham medo de mexer, já que principalmente é um local host, então não vai ter nenhum problema de caso de algo errado, sabe? Qualquer coisa é só voltar o backup. Então não tenham medo. Vamos lá. Aqui então é o painel, né? Essa é a parte de posts. Vocês não vão chegar a mexer muito, acredito, no e-commerce, então não se importem tanto. Mídia. Mídia são todas as mídias que tem no nosso projeto, no caso, por enquanto, temos essa, e conforme você for popular, não vai aumentando essa gama de imagens. Páginas. Essas páginas são todas as páginas que já estão feitas, e você pode ver quais são feitas pelo Elementor, que é aquela ferramenta que eu comentei com vocês. Basicamente, as que são feitas com o Elementor já são mais simples de se personalizar. Então, tentem mexer mais nessas que tem de Elementor, porque as outras são mais, por exemplo, deixa eu ver aqui, finalizar compra. Provavelmente, isso aqui vai ser um shortcode. Um shortcode é o que, basicamente? É um... Olha lá, ó. É feito pelo e-commerce. Então, o e-commerce que fez isso pra gente, a tela não é assim, só tá o shortcode aqui, certo? Mas... se atentem a mexer mais nas telas do Elementor mesmo, sabe? Que é a que vocês vão mais mexer mesmo. Comentários. Vocês podem adicionar uma nova página aqui, ver elas. Vocês, em vez de clicar aqui em cima em visitar o site, vocês podem ir direto por aqui, editando e ouvindo. Então, vai estar todas as páginas aqui, certo? Comentários também é questão mais de blog. Então, se for feito um wordpress de blog, essas coisas... Isso vale pra posts e pra comentários. Aqui não é o nosso caso, o nosso foco agora, certo? Mas, caso vocês tenham interesse, isso vocês podem pesquisar por fora. Contato. Formulário de contato. Aqui também, vocês não vão mexer tanto, tranquilo. Aqui agora é onde, talvez, vocês mexam mais. O que é isso aqui? O e-commerce, como eu já falei pra vocês, é o plugin do e-commerce nosso, né? E ele é dividido em várias seções, como vocês podem ver aqui. Alguns, vocês não vão mexer, que é para o cliente. Então, o que é para o cliente, por exemplo? Pro cliente, dando um exemplo aqui, ó. Pedidos. Quando tiver pedidos de algum cliente, assim, eles vão aparecer aqui. E o cliente vai poder monitorar isso, entendeu? Eles vão poder ver como está o pagamento, ver o endereço de entrega da galera. Então, é aqui que vai ficar a seção de pedidos mesmo das pessoas, sabe? Então, aqui vocês não precisam se importar tanto desenvolvendo. Clientes, mesma coisa. Cupons. Isso aqui é mais caso também o cliente queira criar cupons, certo? Então, não é tão importante para o desenvolvimento assim, mas, caso o cliente queira, é bom vocês pesquisarem e informarem ao cliente como faz isso, certo? Não é algo difícil. Qualquer vídeo no YouTube vocês conseguem achar. É tranquilinho. Relatórios. Aqui. Configurações. Nessas configurações, aqui está praticamente tudo já certinho como deve ser, mas, dependendo do cliente, às vezes não é algo que ele quer. Então, o que vocês vão fazer? Vocês perguntam para o cliente sobre... Dá uma olhada aqui e perguntam para o cliente se ele quer uma mudança, por exemplo, você quer o uso de código de cupons, por exemplo, como eu comentei antes. Caso ele não queira, você vai e desativa aqui. Então, essa parte aqui de configurações do e-commerce vai depender muito do cliente. Então, façam com base no cliente. Produtos. Aqui tudo é em relação ao cliente. Mesma coisa, a página da loja é o lugar que ficam os produtos. Já está definido aqui como a loja. Quilo, centímetro, avaliações, mesma coisa, pergunta para o cliente. Taxa. Isso aqui é tudo o cliente. Vamos lá. Aqui, passando um pouco por cima só, como vocês podem ver, perguntando para o cliente e vindo aqui e preenchendo. Tudo bem? Entrega. Aqui, já existem meios de entrega que estão definidos. Aqui, sedex e pack. Mas, é bom saber com o cliente também se ele quer algum meio a mais. mas, de início, já temos sedex e pack. Então, tudo bem. Caso ele queira outro meio, seja pedido por ele, aí, vocês têm que correr atrás de saber se é possível integrar por meio de plugins, transportadoras que o cliente pedia. Tudo bem? Pagamentos. Mesma coisa. Aqui, já tem meios de pagamento definidos. Certo? Transferência bancária. Aí, é só vir aqui e ativar. Dá para você configurar certinho também. Agora, por exemplo, vocês podem se perguntar. Pix, por exemplo. Não tem aqui, né? Como a gente pode fazer? Na minha época, no meu projeto que eu fiz, por exemplo, eu procurei sobre e vi que a melhor opção seria o Mercado Pago, o plugin do Mercado Pago. Então, eu fui na documentação do Mercado Pago, aprendi certinho e integrei aqui. Aí, integrando aqui, eu consegui ativar o Pix, conversando com o cliente, pegando a chave dele. Então, a documentação, por exemplo, do Mercado Pago é muito boa. Caso vocês queiram utilizá-lo por meio de uma requisição do cliente, assim, ah, eu quero ter Pix, tal, e não esteja atendendo, é por meio dos plugins que a gente realiza essas adições. Contas e privacidade. Mesma coisa, pergunta para o cliente, por exemplo, ah, você quer que ele, seus clientes, efetua e pedido sem uma conta, tal. Então, isso aqui é tudo conversado com o cliente. e-mails. Aqui são os e-mails que a gente manda, né? No caso, quando vocês passarem para o cliente, vocês troquem pelo e-mail da pessoa, certo? Então, aqui, por exemplo, de projeto bolinha, do endereço bolinha, arroba, de e-mail.com. Então, esse aqui é o remetente do cliente, seu, certo? Aqui, acredito que não tenha mais nada. Então, como vocês podem ver, aqui é muito perguntado para o cliente. Então, é ter noção do que ele quer. E aqui, eu esqueci de comentar aqui no geral também, é importante vocês mudarem o endereço para o endereço do cliente. de onde ele vai mandar os pedidos e tal, tudo bem? Partindo aqui para baixo, temos os produtos. É aqui onde vocês vão cadastrar os produtos. Eu vou, nas próximas aulas, mostrar para vocês como é esse cadastro, tudo bem? Mas, de antemão, você pode clicar aqui e ver todos os produtos. Aqui tem três produtos do template cadastrados. Categorias, mesma coisa. é o que são categorias. Categorias de produto. Então, por exemplo, categoria de enxoval, categoria de bebidas, categoria de comidas. Então, isso aqui tudo, essas categorias, são até importantes para vocês adicionarem no header de vocês. Então, sabe aqueles caminhos que aparecem lá? É minha conta, tal, tal. Aí, dá para fazer um menu de sanfona com as categorias. análises, isso aqui também não é muito importante para o desenvolvimento, marketing também não. O elemento é o plugin que eu comentei com vocês que a gente utiliza para fazer algumas páginas. Modelos, modelos salvos. essa parte de modelos é basicamente cada sessão do site da página inicial, que eu vou mostrar também para vocês. Então, aqui tem todos os modelos diferentes, que caso vocês queiram, apagaram sem querer uma sessão, por exemplo, mas querem pegar ela de novo para colocar no site, vocês podem fazer isso. então, eles estão salvos aqui na página de modelos. E eu vou mostrar para vocês também como faz isso nas próximas aulas. Aparência. Essa aparência não precisa se preocupar também porque é basicamente o tema nosso, então, o nosso template, tranquilo. Plugins. Aqui, talvez vocês mexam bastante, mas eu dou um alerta para vocês. Não utilizem tantos plugins. utilizem só se for necessário mesmo, porque plugins pesam o site. Então, dependendo do plugin, ele pode dar um delay ali no site na hora de entrar, tal. Então, utilizem o menos possível de plugins, certo? Aí, aqui temos todos os plugins nossos, certo? Eu não recomendo muito atualizar, assim, é só se precisar, mas aqui, por enquanto, está tudo funcionando corretamente, certo? Aí, a gente pode observar todos aqui, o P-Draft, esse aqui é o de backup, essa aqui é mais de tema. Aí, vocês podem dar uma olhadinha aqui que fica livre, certo? Do correio. E, aqui, no adicionar plugin, vocês podem adicionar novos plugins, como eu comentei. E, como você, é tipo, é... como adiciona um plugin, no caso? Como você acha um plugin bom? O que eu fazia? Eu pesquisava no Google, vi se tem algo interessante, pesquisava em, por exemplo, chat GPT. Lá, você pode pedir uma lista, ah, eu quero um... me diga uma lista de plugins do WordPress, que... é de tentar o coisa. Aí, ele vai te dar uma lista lá de vários nomes de plugins. Você pega o... cada nome da lista, joga no Google, vê se é confiável, e... vê se funciona. Se essas duas coisas deu certo, fechou. O plugin é bom, e é isso. Então, é mais isso mesmo. É... Usuários. Usuários aqui são onde você, por exemplo, você quer cadastrar um perfil para... para o cliente. É aqui é onde você cadastra. Então, você vem em usuários, administra o novo usuário, é possível mudar permissões também do usuário. E aqui, funções. Colaborador assinante. Eu acho que isso aqui fica mais livre também para vocês pesquisarem, porque quando estiver finalizando o site, provavelmente vocês vão querer dar uma conta para eles, e também dê uma conta de administrador. Ó, é... o recomendável é você dar uma conta que limite as funções do cliente, porque... é... limite funções que podem quebrar o site. Então, coisas que talvez... é... vocês sintam ali que se o cliente mexer, quebre o site, você limita nessa conta e fala para ele assim, use essa conta na rotina. E dê uma conta também para eles com acesso total, porque... caso ele queira é... fazer com outra pessoa, assim, manutenção do site, ou... até mesmo eles mesmos próprios pesquisarem, então eles têm que ter também uma conta para... com acesso total, tudo bem? Então é importante ter esses dois tipos de contas para o cliente. É... e aqui para baixo não tem mais tantas coisas que vocês vão mexer também. Então, basicamente, porque está tudo configuradinho aqui, está tudo certinho. Então, basicamente, é... mexam no painel, conheçam ele e perguntem para o cliente. É... nas próximas aulas eu vou mostrar aí também como mexe nos plugins, é... e adiciona produtos. E também na parte de personalização do site, que é... que é essa parte aqui do... do template, no caso, né? Usando o Elementor. Então, acredito que seja isso, essa aula. eu não soube, não soube,